Procura-se um homem pra casar, pra casar comigo, viu? A interessada sou eu, que tenha no mínimo umas três casas. Uma pra nós dois morar e as duas pra nós alugar e ter uma renda fixa por mês. Um cara que seja mais ou menos 45, 50 anos, não quero novo também não. Não precisa ser muito bonito não, só precisa me tratar bem. E outra coisa, porta de trás, nem pense em bater, que eu não gosto, eu não deixo. Tem que ter os dentes na boca, o olhar reto, não pode ser zaroi, pode ser careca, pode ser carequinha, pode ser gordinho. Agora tem que ter no mínimo umas três casinhas boas, pra ter uma rendinha por mês. E outra coisa, tem que trabalhar. Eu não gosto de homem que fica o dia todo dentro de casa, não. 24 horas, ninguém pode nem peidar, nem cagar, que o homem tá lá na porta do banheiro. Tem que sair de casa de manhã pra trabalhar e chegar antes das sete. Passou das sete, só se foi em casa de urgência.